Que jogão, hein? Apesar do tempo chuvoso, tivemos uma grande partida. E os nossos guerreiros estão de parabéns por mais essa vitória. Segue o líder! Segue o líder! Eu gosto como um paraibano Você é o mais belo, glorioso A TV Belo está no ar! Lembrando que na próxima quinta, às 21h45 O nosso Belo joga contra o Bahia no jogo da volta. Vamos torcer para conseguirmos mais uma vitória E avançar na Copa do Nordeste. No treino aberto, antes da final do Campeonato Paraibano Alguns torcedores puderam trocar 1kg de alimento pelo ingresso. Semana passada, fomos fazer a entrega a duas instituições Que precisam muito de ajuda. Confira! O Botafogo fez a entrega dos alimentos Arrecadados no ingresso solidário da grande final do Paraibano Que nos deu o nosso 30º título. Dois jogadores, Valber e Netinho Nosso presidente Zezinho O diretor da base, Aderson E a equipe do marketing, juntamente com a TV Belo Foram até a Vila Vicentina e ao Hospital Padre Zé Concluir essa belíssima ação Desta vez, nós procuramos também contemplar a Vila Vicentina Que é também uma instituição que trabalha há muitos anos E não só a Vila Vicentina, como o Hospital Padre Zé É um hospital que todos os anos o Botafogo procura Dar sua contribuição através de sua torcida A Vila Vicentina sobrevive de doações Então são campanhas motivadas Tanto por empresa, como hoje por vocês Que erguem a casa Os alimentos que foram divididos entre essas duas instituições Foram entregues aos responsáveis de cada local E logo na primeira parada Não poderíamos deixar de falar Com o torcedor para lá de especial Seu João Que foi presenteado com uma camisa do clube Por ser eu aqui, um grande torcedor Com a memória boa A gente fica muito feliz De estar aqui, podendo Estar dando um pouco de carinho De podendo estar te ajudando Fico muito feliz mesmo E como ouvido com o torcedor Meu abraço Meu abraço Um grande abraço Muito feliz, satisfeito Agradeço pela camisa que mandaram para mim Agradeço de coração É esse o Botafogo que eu quero É esse o Botafogo que eu amo Ele não está perdendo o contato com a parte exterior Porque depois que você está morando aqui dentro Você perde o contato Mas aqui não, ele está sempre ativo E está sempre procurando saber do Belo Que é o time de coração dele Saindo da Vila Vicentina O Belo seguiu para o Hospital Padre Zé Onde foram recebidos com muito carinho e alegria Pelo responsável do local Que falou da importância dessa doação para o hospital A importância da doação para o hospital Em todos os sentidos É altamente bem-vinda Porque é uma instituição Que vive exclusivamente de doação Não tem receita própria É uma instituição 100% SUS E vive realmente do trabalho que executa Claro, para o SUS E do que é feito O reconhecimento do trabalho Principalmente a população paraibana Que faz muito isso As instituições, as associações, os clubes Então, que reconhecem o trabalho prestado E aí colaboram com a entidade Tudo isso que vem é bem-vindo Entendeu? Altamente bem-vindo Quando ele corre em campo Ninguém mais consegue parar Vindo do Ceará Nosso camisa 11 Dico É o entrevistado do quadro Que você já conhece Fala galera Aqui é a Dico Atacante Futebol e prosa De hoje é comigo O meu começo mesmo Acho que meu começo mesmo Foi muito difícil para mim Sabe? Sou um cara que Fiz a minha carreira quase toda No estado de Ceará Com muitas dificuldades O mesmo meu começo O começo da minha carreira Foi aquele começo de trabalhar Três, quatro meses E passar o restante do ano Desempregado Com muita dificuldade Isso foi um dos momentos mais difíceis Da minha carreira Até pensei em desistir um pouco Procurar outro caminho Mas sempre confiando em Deus E tendo humildade E acreditando no sonho Que daí eu superei Esses momentos difíceis E graças a Deus Eu continuei na pegada E hoje estou aqui Junto com vocês A minha infância foi muito difícil Acho que é como todos Que vivem no futebol hoje Sempre tem um começo de carreira Muito difícil Não é diferente A minha foi Igual a todos Com muita dificuldade Com muita luta Mas sempre com fé em Deus Sempre com humildade Pensamentos positivos Sempre acreditando no sonho Que era desse de moleque Sempre procurando No caminho certo Mas graças a Deus Deus me abençoa Vem me abençoando muito Desde a minha carreira Lá no começo E eu me sinto muito feliz Pela minha infância E pela pessoa que eu sou hoje Daí veio já já de moleque Eu sou um cara Que sou muito apaixonado por futebol Eu sou um cara que Mesmo eu não estando jogando Eu gosto muito de assistir futebol Estando em casa Desde a minha infância Eu sou um cara Lá no Ceará Se chama verme Para jogar futebol E quando eu era moleque Quando eu não estava na escola Eu estava sempre procurando Estar perto de bola Perto dos amigos Sempre procurando fazer O esporte O futebol E daí foi Que Deus veio Mostrando o caminho certo Durante o tempo Que eu passava na escola Sempre era estudando E na ocasião Que não estava estudando Era sempre jogando futebol Sempre me destacando E daí foi que Deus me deu esse caminho certo E hoje eu sou um grande Atleta de futebol Não sei né O meu começo Sempre na minha vida mesmo No começo da minha carreira Quando eu era moleque Eu ajudava sempre o meu pai Na roça Mas foi pouco né Cheguei a trabalhar também Em outras coisas Em supermercado Mas depois que eu comecei A jogar futebol Daí foi só futebol mesmo Mas não penso Qual era outra coisa Que eu podia fazer Cheguei até a disputar Pelo meu colégio Lá no Ceará Outros esportes Como atletismo Cheguei a disputar Mas destaquei mais No futebol Cara Essas perguntas Vêm me seguindo Já há tempo Já fizeram Várias vezes Essa pergunta Mas eu nunca soube Responder Acredito Eu nunca cheguei Para meus pais Perguntar De onde veio O meu nome mesmo E meu nome de guerra Nunca me perguntei E também Não sei te explicar Mas eu vou procurar saber E isso aí já veio De infância Mas também Eu nunca procurei saber Sim, sim João Pessoa Acho que me surpreendeu Bastante Foi uma cidade Que nunca imaginava Ser tão legal De se morar Numa cidade bacana Me acolheu bem As pessoas E comecei a viver João Pessoa E eu aprendi A morar aqui É um pouco diferente Da minha cidade Lá do Ceará Muito diferente Em termos de movimento Do tamanho Praia Graças a Deus Estou bem Estou bem Estou bem acolhido Aqui Estou muito feliz Eu creio que sou um cara Muito humilde Eu sou um cara Que vem mesmo lá de baixo Hoje eu ainda tenho dificuldade Na minha família Pessoal As pessoas que ficam lá no Ceará Ainda tem um pouco de dificuldade E eu entendo Aqueles funcionários Que ficam aí perto da gente No dia a dia A tia da cozinha Os pessoal que cuidam do campo Eu sou um cara Que eu gosto muito De transferir o meu carinho Para as pessoas Eu sei o quanto eles lutam E a gente faz de tudo Dentro de campo Para deixar essas pessoas felizes Eu sou um cara Que gosta de brincar muito Com as pessoas Mas eu gosto muito Aqui dos funcionários Se dou bem com todos Espero continuar Essa mesma alegria Para sempre Até quando eu continuar aqui Meu posicionamento ali na área Sempre é no segundo pau Infelizmente ainda não consegui Pegar essa bola no segundo pau Às vezes passa mais rápido Um pouco na minha frente Às vezes passa um pouco atrás Às vezes o kiki passa por cima de mim Às vezes o menino brinca Pô, tem que ser um pouco mais alto Mas eu acho que é a situação Que acontece de jogo mesmo E uma hora certa Ela vai entrar ali no segundo pau Eu entendo né A torcida Sempre a torcida quer ver Sempre o jogador atuando bem Eu sei que eu cheguei aqui Eu estava um pouco abaixo dos meninos Eu cheguei depois Os meninos chegaram bem antes Já estava uma crescente Acima de mim Sei que eu estava Com um pouco de dificuldade No começo do campeonato Não estava num ritmo bacana Sempre estava no segundo tempo Estava dando uma caída Não estava no meu ímpeto Mas eu tive calma Tentei ficar tranquilo Respeito muito o torcedor Gosto muito do torcedor O torcedor aqui me apoia bastante Mas eu fiquei tranquilo Continuei trabalhando Sou um cara muito esforçado Sou um cara que onde eu passo Eu tento honrar Eu tento dar minha vida dentro de campo Para fazer o melhor para o clube Fazer o melhor para a equipe Mas eu fiquei tranquilo Tentei fazer o melhor E daí Deus vai me abençoando As coisas vão começando a acontecer Da maneira certa E graças a Deus Hoje a gente já está Numa crescente muito boa Espero que eu possa ajudar mais A gente possa alcançar o nosso objetivo A gente que joga às vezes fora Contra as equipes É muito difícil Quando a torcida apoia A equipe adversária A gente sente muita dificuldade E a gente tenta trazer o torcedor Para dentro de campo Quando joga aqui no Almeidão A torcida do Botafogo É uma torcida que nos apoia bastante Eu sou um cara que eu gosto De chamar a torcida para jogar com a gente E a torcida vem dando espetáculo Jogo a jogo vem nos apoiando Espero que a gente possa contribuir Dentro de campo Para cada vez mais Deixar eles felizes E a gente vai alcançar Os nossos objetivos juntos Acho que a torcida funcionaram Os próprios jogadores Diretoria Eu acho que não tenho o que falar São todas as pessoas boas Pessoas maravilhosas Que sempre estão ali junto com a gente Jogo a jogo Treino a treino Viagem Semanas difíceis Todo mundo está junto Semanas felizes Todo mundo está junto Eu acho que isso é muito bom Para um clube Para uma equipe Espero que a gente possa Continuar nessa alegria Nessa união Que é muito bom Jogador Comissão Apoio Vocês da TV Belo Espero que a gente possa Fazer um grande ano Vamos para um pequeno intervalo E já já voltamos Jogador Música 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 Visite a loja Belo Mania e adquira novos produtos da linha Carilu, como camisas oficiais, primeiro e segundo padrão, camisas de treino, aquecimento e linha infantil. Venha conferir na nossa unidade que está localizada na Orla de Tambaú, de segunda a sábado, das 9h às 20h. E não fechamos para almoço, aguardamos sua visita. Olá, venha ser um parceiro da TV Belo. O nosso programa é semanal, sempre às 19h. Temos também transmissões ao vivo dos Jogos do Belo, com mais de 20 mil visualizações por partida. Agregue sua marca a uma plataforma de milhões de consumidores, que é o YouTube. TV Belo, a TV do maior campeão. O quadro Personagens do Belo de hoje é com Roberto Viana, que em seu curto tempo com a camisa do Botafogo fez história e veio contá-la pra gente. Roberto, é um prazer ter você aqui na TV Belo. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui, depois de 42 anos, ver o quanto cresceu o Botafogo. Você chegou aqui ao Botafogo em 76, como foi esse seu início aqui no Belo? Então, vindo do São Paulo, eu vim como jogador de base. Era o último ano que eu tinha para disputar o campeonato paulista de base em São Paulo e eles resolveram me emprestar ao Botafogo. Então, foi muito boa essa vinda, porque foi o início do meu profissionalismo dentro do futebol nacional. E o Botafogo foi o primeiro time que eu joguei profissionalmente. Vindo do futebol paulista, você já chegou ao Botafogo sendo destaque campeão paraibano. Ou seja, você já deu conta de carregar o manto alvinegro, né? Então, foi isso mesmo. Eu, quando cheguei, tive a dificuldade de entrar no time, porque o time já era muito bom. E, no decorrer dos jogos, eu fui entrando e depois não saí mais, dei conta de segurar. A torcida ajudou bastante também, porque a gente estava bem no campeonato. E nós demos continuidade até o final sendo campeão paraibano. Conta pra gente, como era o Botafogo naquela época? Nós tínhamos dois times aqui. Era o Botafogo e tinha, se não me engano, o Santos. E era bem disputado, né? E a gente teve o privilégio de vir jogar aqui, num começo, quase do clube expandir. Porque a gente chegou a ser campeão paraibano, nós fomos para um brasileiro. Então, não tinha essa estrutura que tem hoje. Hoje está muito bonito, muito maravilhoso. Está bem, está no cenário nacional muito melhor do que estava naquela época. Mas foi boa aquela chegada que a gente conseguiu ser campeão e trazer mais torcedores para o Botafogo. Faz 42 anos que você esteve aqui no Botafogo, né? E você andando pelo clube, o que você pode dizer que mudou aqui no Botafogo? Tudo. A gente não tinha um sem treinamento. A gente treinava em vários lugares, treinava na praia, treinava na universidade, em vários campos que não tinha lugar fixo. Hoje já tem lugar fixo, nós demos uma olhada aí, são uns campos muito bons. Tem a categoria de base, que antes era pouco, o incentivo à categoria de base. Hoje a gente vê que está bem estruturado e a tendência é só melhorar. O Botafogo cresceu muito, além do futebol, a mídia da TV Belo consegue trazer, consegue fazer com que saia aqui do estado. Vá para outros estados e a gente possa ver. Eu já tinha visto alguma coisa que, quando eu estava para vir para cá, o Raimundo me contou sobre a TV Belo. Eu já tinha assistido alguma coisa. Eu acompanhava já o Botafogo também por um outro canal de TV, mas pelo canal da TV Belo a gente fica bem informado e sabe tudo o que vai se passar adiante nos campeonatos regionais. Qual o ponto mais alto que você pode destacar nessa sua carreira aqui no Belo? Foi no segundo turno que nós conseguimos ganhar todas as partidas, nós fomos campeões invictos. E já chegando na final do campeonato, quando começou a ficar mais difícil, com os jogos mais difíceis, a gente conseguiu superar esses times que eram considerados mais difíceis. O melhor de tudo foi esses jogos finais do campeonato regional. Do meio do campeonato para frente, a gente já era considerado o melhor time do campeonato. Tanto que nós fomos campeões invictos no primeiro turno e campeões invictos no segundo turno. Então, nós nos consagramos campeão. E o pessoal que nos cercavam, a diretoria, o Sr. José Flávio, que nos trouxe para cá, ele sempre nos reunia para conversar e falar sobre o campeonato. O quanto era importante para a gente ganhar esse campeonato. A gente que estava vindo do São Paulo, que nós vínhamos de 5, 6 jogadores do São Paulo, e para os próprios jogadores daqui. Então, eles nos levavam no canto, nós conversávamos bastante. Saímos dessa conversa, fomos direto para o jogo e a gente conseguia superar todos os adversários. Considerado um ídolo da torcida alvinegra da Estrela Vermelha, qual é o seu sentimento por essa torcida? Então, a gente foi muito bem recebido nos treinos que a gente fazia. Sempre tinha muitos torcedores, tinha muitos garotos assistindo. E a gente estava sempre em conversa com os torcedores. Eles deixavam a gente, traziam o torcedor para junto da gente. Então, a gente ia treinar na praia, estava sempre com bastante torcedores. Então, a gente estava sempre conversando. A torcida nos recebeu muito bem também, porque nós demos prova que a gente tinha condições de estar no time. Então, os nossos jogos, na maioria dos nossos jogos, no Almeidão, era lotado. Não sobrava espaço para ninguém, ficava gente de fora. No dia em que o Botafogo conquistou o seu trigésimo título, você recebeu uma homenagem da diretoria. O que isso representa para você? Então, eu fiquei muito emocionado com a homenagem. E eu não esperava. Esperava sim, como eu fui bem recebido aqui, desde a chegada aqui no aeroporto, a estadia aqui, esses dias que eu fiquei por aqui. Mas a homenagem foi muito bem recebida. Minha esposa está junto comigo aqui em João Pessoa. Ela gostou muito da cidade. Ela também se emocionou muito. Foi muito bacana. Eu não esperava. Mas veio assim, veio muito bonito. E a gente está mandando para os nossos filhos lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eles gostaram muito também. É uma coisa assim que a gente não tem sempre. Então, tem que ser bem guardado. E vai estar sempre bem guardado com a gente. Roberto, foi um prazer ter você aqui na TV Belo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, a gente foi muito bem recebido aqui em João Pessoa. Como eu fui bem recebido em 76, quando cheguei. Claro que agora está muito melhor. Outra coisa, essas posições desses troféus aqui, esse título todo, é maravilhoso. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. No próximo domingo, dia 6, às 16 horas, o Belo joga contra o ABC. O jogo será no estádio Marilamas, em Natal. O nosso 16º programa acaba por aqui. Já se inscreveu? Curtiu? Compartilhou? Se não, aproveita e faz agora. Tchau! Beijo!